Oi, oi lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, sejam muito bem-vindas à minha sala de aula. É isso mesmo, eu sou Cíntia Vila Nova e eu sou professora de dança, mais especificamente do tribal estilo FCBD. Você já ouviu falar? Não ouviu, meu amor? Então se inscreve aqui no meu canal, deixa teu like pra você continuar recebendo informações sobre esse estilo. Mas enfim, um resumão do estilo, ele é um estilo que é a fusão da dança do ventre com o flamenco e a dança indiana. Então sim, é um estilo bem forte, bem bonito e misterioso, vai! Fala a verdade, você ficou curiosa pra descobrir o que vem por aí? Então já se inscreve aqui no canal mesmo, tá? Gatas, eu tô falando com mulheres porque eu sei que é o tamanho maior de público que eu tenho aqui, o maior tamanho de público. Ai que feio esse português que ficou, né? Ai que horror! Mas enfim, a gente vai fazendo as gravações e vai sair essas coisas aí. Enfim, é o maior tamanho de público que eu tenho no meu canal e eu sei que são mulheres que estão buscando. Vocês querem alguma coisa que traga um contato com o seu próprio corpo, preferencialmente aprofundando uma consciência nele. Quando eu falo aprofundando consciência, eu quero dizer que vocês percebam que vocês têm coluna, que vocês têm quadril, que vocês têm busto, que vocês têm postura, que vocês têm joelho, cotovelo, mãos e que vocês estão usando tudo isso pra ocupar o mundo, para viver, para serem vocês mesmas, né? Então aqui no meu canal a gente vai entrar em contato com esse próprio corpo, no caso você com o seu próprio corpo. Eu sempre, eu gosto de dizer que não sou eu que vou entrar em contato com o seu corpo, é você mesma que vai entrar com o seu próprio corpo. Eu só vou trazer formas de você entrar em contato, de você encarar melhor, ou então de você... Formas diferentes de você encarar o seu corpo do que você vinha encarando até agora. Faz sentido isso pra vocês? E hoje eu vim falar de um ponto muito importante, talvez a gente nem dance, tá? A gente só vai realmente bater um papo, que é... Eu tenho me inspirado em cursos que eu faço, principalmente de desenvolvimento pessoal, a questão da gente passar marcos, né? Ultrapassar ou alcançar, não é passar, é alcançar marcos. E aí eu tô estabelecendo alguns marcos para vocês que estão por aqui, vocês que estão entrando nessa jornada de ter a dança na vida, de ter a dança no teu cotidiano, no teu dia a dia. Refletir isso nas suas relações, refletir isso no momento em que você se olha no espelho, refletir isso no momento em que você tá conversando com alguém, que você vai fazer uma entrevista. Então, existem alguns marcos que a gente pode ir alcançando, inclusive, meus amores, vai ser muito legal ter a participação de vocês nisso, tá? Mas, já tem o primeiro marco. O primeiro marco, meus amores, é simples e você já está nele. Ou seja, você já alcançou ele. É você estar por aqui. Estar por aqui, por que isso é um primeiro marco que eu, enquanto professora, estou considerando? Porque não é simples, tá? Não é simples você estar por aqui. E não é, além de não ser simples do tipo, não é fácil, entende? Assim, você precisa ver os vídeos, você precisa dar o play, você precisa levantar em alguns vídeos dançar, Você precisa, em alguns vídeos, só me ouvir e refletir. Talvez algumas daqui, que estão no marco 1, já tem até algum caderno, anotando algumas informações técnicas, ou mesmo informações de inspiração, ou desejos. Enfim, então, estar aqui já é o primeiro passo para você se sentir ou se considerar dançarina do estilo, ou uma mulher que dança. E eu valorizo muito isso, porque, como eu falo para vocês, eu trago tudo aqui, esse é o meu trabalho. Eu estou aqui para oferecer mesmo a dança para todas vocês. Mas, se vocês não fizerem isso, de nada vai valer, não vai adiantar nada. Eu posso ficar aqui falando para mim mesma, que não vai valer de nada. Vocês que precisam dar o primeiro passo, vocês que precisam fazer todo o esforço de receber esse conteúdo e aplicar aí no corpo de vocês para poder dançar. Então, foi por isso que eu estabeleci, meu, o marco 1 é estar aqui. Aqui, eu quero dizer nas redes sociais, dançando, fazendo, me acompanhando, se nutrindo dessas informações de dança do estilo. Então, a gente já deve, entendeu? Assim, não precisa começar a fazer um curso meu para você se sentir na jornada. Não, você já está na jornada da mulher que dança o tribal FCBD. A mulher que dança o tribal. E é por isso que eu quero que você venha me acompanhando nas criações dos marcos, tá? Não deixe de perceber isso. Não deixe de colocar isso na sua vida. Não deixe de entender que é uma jornada. A cada marco que você alcançar, você tem que comemorar, você tem que ficar feliz. Você tem que se colocar mais ainda nessa jornada da dançarina. Porque assim você vai sentir os benefícios em longo prazo. Os benefícios de dançar, a vantagem de você ter a dança na sua vida, não é hoje, não é agora. Alguns são. Alguns são. Alguns, assim que acabar essa aula, ou qualquer outra aula que você assistir, você vai falar, nossa, gostei, legal, dançou, suei. Ai, que massa, gostei disso aí. Mas se você não mantiver a jornada, a persistência, né? Não dar continuidade nisso, isso vai se perder ao longo de tudo que vai chegando na sua vida, tá? Então, por isso que eu achei legal a gente ter essa criação dos marcos. E eu vou trazer os próximos marcos. Os próximos marcos, eles estarão envolvidos, ou eles estarão, eles estarão, eles serão sobre a gente tocar os instrumentos, ou o instrumento que o estilo usa. Ele vai ser sobre a gente dançar improvisando. Ele vai ser sobre a gente encontrar movimentos que ajudem a gente a trabalhar nossa memória. Ele vai estar relacionado com o repertório rápido, o repertório lento. Então, a cada marco, eu vou trazer, conforme a minha experiência aí, das minhas alunas, que eu sei que elas vão trilhando, vão passando aí ao longo das aulas, eu vou trazer pra gente coisas que te incentivem a dar continuidade. Então, você vai olhar lá o teu marco e vai falar, hum, acho que eu já tô nesse marco. Ai, qual é o próximo marco? E aí, você vai criando essa jornada junto comigo. E vai dando check. Entende? É como se cada marco fosse uma conquista mesmo, assim. E eu tô muito feliz por isso, porque eu acho que a mulher que dança, mas ainda não está fazendo um curso de dança, ou ainda não escolheu para aprofundar a sua dança, o conhecimento técnico mesmo do estilo, ela precisa ser valorizada também, entendeu? É uma atitude também você estar aqui dançando. Não é só um... Ai, vou dar play lá. Não, eu tenho alunas que me chamam de professora, entende? E nunca fizeram uma aula comigo que não seja do YouTube. Então, por favor, são alunas. A gente precisa realmente colocar vocês aí dentro de um momento da jornada de dançarina. E aí, assim que você sentir que chegou o seu momento, você vai buscar o seu marco 2. Ok? O seu marco 2 que vai te guiar. Aí, alcançou o marco 2, vai buscar o marco 3. Aí, o marco 3 tem a ver com a aula X, tem a ver com o não sei o quê, piririm, borará. Aí, a gente vai seguindo e sem menos assim, ó, você nem percebeu? Você já é uma dançarina do estilo cada vez mais completa. Lembrando que para a gente ser uma dançarina do estilo cada vez mais completa, o quê que tem a ver com isso, né? Tem a ver com a gente improvisar, tem a ver com a gente dançar juntas. Sim, tia, mas não tem ninguém na minha cidade, mas é para isso que nós temos online, meu amor. É para isso. Eu tenho alunas de outros estados que não de Santa Catarina e também de Santa Catarina, que a gente dança pela internet. A gente faz o improviso em grupo pela internet. Se é a ferramenta que nesse momento existe e está proporcionando esse alcance, o alcance desse marco dentro do estilo, é assim que a gente vai fazer. E aí, cintia, mas quando eu for para o, quando eu encontrar no presencial, como é que vai ser? Aí é um outro momento. Pode ser um dos marcos, inclusive. É, olha, pode ser um dos marcos, né? De repente, vou estar colocando isso aí dentro dos marcos, né? Eu acho que ia ser muito legal. Bom, então tá. Então, os marcos, eles estarão abrangendo coisas do improviso, estarão abrangendo coisas do que você é capaz de realizar na tua dança de repertório rápido, na tua dança de repertório lento. E... Música, leitura musical e tocar instrumentos. Ah, não, vai ter uma etapa de figurinos também, de artística. A parte artística, é. Então, é isso, gente. Já tô aqui, ó, jogando, joguei tudo pra vocês. Não, tudo não, né? Porque eu preciso trazer os marcos listados. Aos poucos eu vou trazer pra vocês, tá bom? Eu queria mesmo era introduzir esse assunto aqui para nós, enquanto dançarinas, começarmos a lembrar que quem tá por aqui já é uma dança... Já é, não. Mas já tá no início da jornada de uma dançarina de tribal, estilo FCBD. Fechou, meus amores? Tava aqui pensando se tem mais algum detalhe aí dos marcos. Eu tô com uma lista ali, ó, de itens que eu preciso falar nesse vídeo, mas, né, às vezes a cabeça dá uma viajada, a gente lembra de alguns detalhes que não lembrou na hora de criar o roteiro. Mas é isso. Então, se vocês ficaram com alguma curiosidade, alguma dúvida, escreve aqui pra mim, bota aqui no conteúdo, nos comentários, que eu vou conseguir, vou pensar, vou ver como te ajudar. E, de repente, são ideias que podem me ajudar também, né? Eu acho muito legal quando a gente, juntas, vai criando essa estrutura toda da dança na nossa vida. Por quê? Porque eu faço, o que eu ofereço é para outras pessoas poderem dançar. Então, faz todo sentido receber contribuição de vocês para que o que eu faço ajude vocês mesmo. Vocês entenderam? Dá pra entender essa lógica do que eu trouxe? Amores, hoje não vai ter dança nessa aula. Hoje foi uma aula só para trazer esse estímulo, semear essa ideia da jornada da dançarina, da gente conseguir realmente colocar consciência dentro do nosso momento, dentro da nossa trilha, da nossa jornada de dança. Ok, babies? É sobre isso. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham gostado dessa aula. Quer fazer aula prática? É isso que você está querendo mesmo? Maravilhosa? Fica aqui no meu canal, se inscreve. Quer conhecer o estilo do teu corpo? Vê se ele é para você, se você se conecta comigo enquanto professora. Deixa teu like, me segue nas outras redes sociais, para você conseguir ir entrando nesse marco 1, tá bom? Se você já está no marco 1 há um tempo, já está na hora de ir para o marco 2, hein, baby? Não dá para ficar estagnada, não. Não dá, gente. Não dá. Não é uma coisa que eu incentivo. Ficar só no marco 1 é muito pouco. A gente subestima a nossa inteligência corporal, subestima tudo que uma dança pode oferecer para a gente. É verdade, tá? Foi duro o que eu falei agora, mas verdades precisam ser ditas. E eu estou aqui para isso. Um beijo para vocês, meus amores. Para vocês, meus amores. Fiquem bem, fiquem seguras. E até a próxima aula. E até a próxima aula.